Olá queridos fãs, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Dá para entender porque Andercell foi para a Itália, não são férias, há outros planos. A fama de Andercell, uma das jovens atrizes mais populares dos últimos tempos, ultrapassou as fronteiras da Turquia e chegou a muitos países do mundo. Tudo o que Andercell faz, principalmente na série de TV Sensal Capne, na qual ele desempenhou um papel, quase misturando redes sociais, se torna um evento. Andercell, cuja fama aumentou gradualmente após a série de TV Sensal Capne, na qual Kerem Brinde desempenhou o papel principal, foi transmitida em 85 países. Foi recentemente revelado em uma viagem à Itália. A atriz, que supera até as celebridades de Hollywood com 28 milhões de seguidores no Instagram, é recebida com muito entusiasmo por onde passa. Andercell recentemente ficou no centro das atenções com sua irmã mais velha, o fenômeno da mídia social Gans Ercell, posando na Itália. Milhões de curtidas chegaram às poses de Ercell, que seus fãs acompanharam com muito interesse. O ator conseguiu agitar as redes sociais novamente. Acreditava-se que a viagem de Ercell fosse de férias, mas de acordo com as alegações que surgiram nos bastidores, a situação era completamente diferente. Muitas marcas estão atrás de Andercell, cuja reputação está agora além das fronteiras do país. Recebendo várias ofertas, a atriz também se reúne com marcas estrangeiras. De acordo com as denúncias, Andercell viajou para a Itália para realizar algumas reuniões de negócios. Embora o ator não tenha anunciado as datas que realizou no país para onde foi, é provável que novos acordos publicitários cheguem nos próximos dias. O ator tem tanto apoio e reputação nas redes sociais em todo o mundo que as marcas não perdem essa oportunidade. Após a série de TV Sense Al Cap, que acabou de chegar à final na Itália, a atriz ficou ainda mais famosa. Por isso, não é segredo que as marcas do país também estão ansiosas para conhecer Andercell e fazer-lhe ofertas. É uma questão de curiosidade com quem Ercell se encontrou e se ele fez ou não o acordo. Ainda não há informações, mas é possível ver a Andercell em cooperação com as grandes marcas italianas, em um futuro próximo. A propósito, Andercell, cujo nome foi mencionado junto com KNY LDRM depois de romper com Kerem Brin, teria ido para a Itália para escapar das fofocas. O City Tour dos Irmãos Ercell, com Ida Milão, cidade onde bate o coração da moda, não sai da pauta das redes sociais. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.